graça e paz meus irmãos hoje é 3 de novembro do ano 2019 hoje é domingo e eu gostaria de deixar uma palavra que se encontra em Mateus capítulo 24 no versículo 37 diz assim e como foi nos dias de Noé assim será também a vinda do filho do homem por conta assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam bebiam casavam e dava-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos assim será também a vinda do filho do homem nós temos aqui meus amados irmãos uma passagem bíblica que só se encaixa em uma vinda vinda pré-tribulacionista essa passagem ela só se encaixa em uma vinda iminente essa passagem bíblica ela não se encaixa em uma vinda após a tribulação ela não se encaixa em uma vinda pós-tribulacionista já que na grande tribulação haverá sete selos sete trombetas e sete taças que vai ser os piores juízos as sete taças elas vão começar a ser despejadas a partir dos três anos e meio finais da grande tribulação então é um período de uma grande tribulação qual nunca houve e nem jamais haverá então quando jesus retornar em jerusalém no monte das oliveiras o mundo vai estar praticamente destruído então as pessoas elas não vão estar vivendo em dias normais vai estar um caos na terra então esta passagem ela não pode ser aplicada em uma vinda pós-tribulação uma vinda essa passagem ela só se encaixa em uma vinda iminente em uma vinda em que as pessoas vão estar vivendo normais é os dias atuais que nós estamos vivendo então o arrebatamento da igreja ele está por um fio a acontecer jesus disse assim ó assim como foi nos dias de noé assim também será a vinda do filho do homem por quanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio o dilúvio ele é um tipo da grande tribulação então nós poderíamos interpretar esse versículo da da seguinte forma é por conta assim como nos dias anteriores a tribulação nós estamos vivendo em dias anteriores a tribulação esse versículo pode ser interpretado assim ó versículo 38 por conta assim como nos dias anteriores a tribulação as pessoas estão fazendo o que estão comendo o deus deste povo é o ventre paulo diz que o cujo deus é o ventre né a indiferença o que a bíblia está condenando aqui é a indiferença quantas coisas de deus quantas coisas espirituais as pessoas só querem saber de ostentar as pessoas só querem saber de comer de beber farrear casar dar sim casamento edificar construir é isso meus irmãos é isso que nós estamos vivendo nesses dias anos atuais até o dia em que noé entrou na arca e a arca ela é uma representação da salvação hoje tem muita gente que não ainda está nessa arca de salvação a arca é uma representação da salvação a a verdadeira igreja a igreja de deus os quentes verdadeiros estão embarcados na arca muitos ainda estão de fora então o versículo de número 39 diz assim e não perceberam as pessoas não estão percebendo as pessoas estão cegas elas não conseguem entender o tempo que estamos vivendo até pessoas que se dizem evangélicas que se dizem crentes mas não acreditam no arrebatamento da igreja por esses dias então eles não percebem o caos que está chegando eles não percebem a grande tribulação que está chegando e não perceberam até que veio dilúvio então eles não perceberam até que veio dilúvio é exatamente o que está acontecendo as pessoas não percebem até que vem a grande tribulação o dilúvio na apresentação da que vem a grande tribulação até que vem a grande tribulação e não perceberam e não perceberam eles não estão percebendo atualmente até que vem a grande tribulação e os levou a todos a grande tribulação vai levar todos vai levar ímpios vai levar a crentes e vai levar israel e A grande tribulação, ela vai levar os ímpios Ela vai levar a igreja de Laodicea E ela vai levar Israel Assim será também a vinda do filho do homem Então aqui está falando de uma vinda iminente Arrebatamento pré-tribulacionista, meus irmãos Isso não tem como se encaixar em uma segunda vinda Já que na segunda vinda o mundo vai estar totalmente destruído no final da tribulação Então esse texto bíblico, ele não pode ser colocado em uma segunda vinda em Jerusalém Então os pós-tribulacionistas, eles cometem um erro gravíssimo aqui com esse texto É gravíssimo esse texto Eles poderiam dizer assim Eu sei que muitos vão dizer assim Mas pastor, você mesmo não diz que Mateus 24 está falando com Israel? Irmão, nós temos que saber dividir a Bíblia Você tem que saber dividir a Bíblia, o que está escrito para Israel, o que está escrito para a igreja Mateus 24 Mateus 24 Ele está falando com Israel somente até o versículo 35 Mateus 24 é assim Mateus 24, do 1 ao 14, é a primeira metade da grande tribulação É os três anos e meio iniciais da grande tribulação Agora Mateus 24, do versículo 15 até o versículo 31 É a segunda metade da grande tribulação Mateus 24, do versículo 32 até o 35 Está falando do sinal para a igreja Qual que é o sinal para a igreja? O brotar da figueira, Israel Agora Mateus 24, do versículo 36 em diante Até o versículo 51 Está falando com a igreja Então você tem que saber dividir a palavra Se você não souber dividir a palavra Você faz confusão com a palavra Eu vou repetir aqui para você Mateus 24, do versículo 1 até o versículo 14 Está falando da primeira metade da grande tribulação Dos três anos e meio iniciais da grande tribulação Mateus 24, do versículo 15 até o versículo 31 Está falando da segunda metade da tribulação Que culmina com a segunda vinda em Jerusalém Agora Mateus 24, do versículo 32 até o versículo 35 Está falando do sinal que a igreja tinha que observar Qual que é o sinal para a igreja? O brotar da figueira, Israel Mateus 24, do versículo 36 até o versículo 51 Está falando com a igreja Então meu irmão, aprenda a dividir a palavra Para você não fazer confusão com a palavra Esse texto bíblico, como eu disse De Mateus 24, 37 Ele não tem como ser colocado no final da grande tribulação As pessoas não vão estar vivendo uma vida normal As pessoas não vão estar comendo no final da grande tribulação Elas não vão estar bebendo Elas não vão estar casando Elas não vão estar dando-se em casamento Porque elas vão estar no pânico Elas vão estar no caos Se é que vai ter muito sobrevivente no final da grande tribulação Porque as taças da ira de Deus Que serão derramadas a partir dos três anos e meios finais Elas vão destruir totalmente o mundo O mundo vai estar no caos Quando Jesus voltar em Jerusalém Então meus irmãos, esse texto bíblico Só se encaixa em uma segunda vinda Esse texto bíblico, aliás Ele só se encaixa em uma vinda iminente Esse texto bíblico, ele não se encaixa em uma segunda vinda em Jerusalém Que Deus abençoe a todos Saiba dividir a palavra Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amém